Olá família, muito boa tarde a todos, já estamos no ar com o programa Entre Jovens, esse é o único programa que dá oportunidade às estrelas brilharem. Sigam-nos no Facebook, Instagram e Youtube. Para mais informações, os nossos contatos estão a passar a linha rodapé, não hesite, ligue e entre em contato com a nossa produção. Eu sou o Mr. Cabeçudo e eu trarei momentos únicos de conversa com convidados incríveis, convidados que têm muita arte, muito talento nas suas bagagens. Mas, antes de nos entrarmos com os convidados, temos uma novidade para si, quer fazer uma transferência bancária e não sabe como. Veja este vídeo. Boa tarde família, boa tarde pessoal. Aqui é a dona Ana da agência Sicard Money Transfer. Sicard Money Transfer dá a possibilidade em toda a diáspora que está fora do país para transferir dinheiro em Luanda e toda Angola. Como isso funciona? É simples. Vocês fazem uma transferência express na nossa conta bancária. Vamos diretamente também transferir os valores na conta bancária ou no IBAN da pessoa que vai receber os valores lá em Angola. Sicard Money Transfer, envia hoje e recebe também hoje. Uma transferência muito rápida e segura. Estamos com uma grande promoção de só 7%. Quer dizer, todo o valor que vocês vão enviar. Como exemplo, 100 euros faz 107. Ou 1.000 euros, 10.000 ou mais disso. A nossa porcentagem é só de 7%. Para terem mais informações, liguem para nós e nós vamos ajudarem aqui na agência Sicard Money Transfer. Já estamos de volta depois de acompanharmos um vídeo da Sicard Money Transfer. E ainda estamos com muita novidade. Dia 29 deste mês de julho, dá-se início ao projeto de stand-up comedy da DMP Studio. Na primeira edição, temos no cartaz Mr. Cabeçudo, Bento Kituma e 100% Langa como convidado. Não hesite, ligue, entre em contato com o pessoal da produção, agende já o teu lugar. Venha ver com esses humoristas da nova geração, mas que têm muito talento, muita arte para oferecer. E já estamos aqui com o nosso primeiro convidado. Ele que é também um artista muito talentoso. Um artista da nova geração que já tem mostrado ao público que o segue e que ele é capaz de oferecer boa arte a todos. Já estamos aqui. Muito boa tarde, mano. Boa tarde. Por favor, apresenta-te lá para casa, nesta câmera aqui. Olá pessoal, muito boa tarde. Saudações extensivas para todo mundo que nesse exato momento está nos acompanhando a partir dos nossos canais. Moisés da Silva é meu nome. Meu nome é artístico Moisés, o servo. Sou ator, modelo publicitário e estou aqui para participar deste maravilhoso programa. Ok. O Moisés é modelo publicitário. A equipe vai entrar já em produção. Temos aí novos biquínis, dá novas imagens para publicitar. Ok, Moisés vem propriamente de Kibana. Vem do Calemba 2. Calemba 2, o bairro da poeira. É, o bairro das estrelas. E o Moisés faz arte já há quanto tempo? Sou ator desde 2015, isso é agosto de 2015. Atualmente estou com 7 anos, mas no dia 25 de agosto vou completar 8 anos como ator. Ok, estamos a falar de ator de teatro ou de cinema? De teatro, não, de cinema desde 2021. Desde 2021 aos 2023 são dois anos de cinema, mas no fórum geral como ator de teatro e cinema tenho 8 anos. Ok. E como é ser fazedor de arte lá no Calemba 2? A princípio é difícil, porque infelizmente não se vai sentir cultura no Calemba 2. No verdadeiro sentido de apoio, nós temos poucas casas culturais, nós temos poucos apoios dentro do bairro. E pelo incrível que pareça, nós somos conhecidos fora do bairro. Outras localidades já consomem os nossos trabalhos, mas dentro do bairro ainda não somos tidos nem achados. Não é porque a gente não quer se apresentar no bairro, mas sim porque o bairro não tem espaços para se apresentar. Ok, e uma vez que o bairro não oferece uma boa qualidade, o bairro não oferece espaços, casas de cultura onde os artistas possam se apresentar. E Moisés, como é que o público, o pessoal do teu bairro vê o Moisés? Será que eles têm acesso às tuas obras, às tuas artes ou ainda continuam anonimados no bairro? Bom, dentro do bairro, nos últimos dias tem se destacado cada vez mais, embora fazendo artes fora do bairro, porque realmente a minha área de atuação é mesmo fora do bairro, mas nos últimos dias estou a ter alguns amigos que estão a descobrir que eu sou artista, com algumas passagens em alguns programas como o vosso, as pessoas vão notando que eu sou artista e depois vão perguntando e vão seguindo. Raramente, como eu posso dizer, nós somos artistas e temos aquele lado pessoal. Nem vamos aí ruas começar a divulgar que eu sou artista, vizinho eu sou artista, não. Alguns descobrem que nós somos artistas e quando descobrem apoiam. Não é que totalmente somos desconhecidos, não. Dentro do bairro já tem alguns que notam que somos artistas. E, Moisés, dentro da família como existe? Dentro da família, graças a Deus eu tenho uma família que acompanha os meus trabalhos e apoia. A princípio foi difícil porque, passando a publicidade, eu sou estudante de educação. Eu, quando terminei o médio, eu queria fazer artes no ensino superior, mas o meu pai disse que arte, diz para mim que arte não poderia ser prioridade. Eu tinha que estudar uma outra coisa e a arte tinha que servir simplesmente como uma segunda opção. A princípio foi difícil porque foi aquela questão, como artistas, o choque de datas, a imprevisão, temos hora de saída, não temos hora de regresso, mas agora a família apoia. Quando eu aviso que vou para um evento, eles já sabem que a coisa é séria. Às vezes deixa eu só passar aqui uma informação. A família só não apoia a princípio porque nós não mostramos seriedade. Depois de nós mostrar a seriedade que é a arte que nós fazemos, gostamos, nos sentimos bem, eles vão apoiar, graças a Deus. Atualmente já apoiam. Com essa seriedade, estamos a querer falar do jantar em casa depois do espetáculo? Não, a questão até não é de jantar em casa depois do espetáculo. É aquela questão do tipo... E a persistência está sempre aí, não foi simplesmente uma aventura. Ele faz isso há anos, faz isso com seriedade. E quando diz que, por exemplo, vou para uma TV, vou para uma rádio, eles estão acompanhando e a comprovam, realmente não é mesmo artista. Ok, Moisés, na tua apresentação disseste que és ator e modelo publicitário. Nós aqui, na nossa conversa, estamos ainda a focar no aspecto de seres atores. E como é ser ator e modelo? Como é que consegue gerir? Como gerir ser ator e ser modelo? Praticamente, adquiri o posicionamento de ser modelo publicitário pela questão imagem. Não somos modelos de passarela, deixa eu já explicar. Nós simplesmente publicitamos marcas. E todo modelo publicitário, todo artista, quando publicita uma marca, acaba por ser tornado, por ser categorizado como modelo publicitário, divulgando algumas marcas, alguns eventos, aí sim modelo publicitário. Esta categoria peguei, né, quando nunca era aqui passar publicitário, estava agenciado a uma empresa e a empresa tinha este critério. Todo ator tinha que ser modelo publicitário, porque quando recebíamos solicitações para fazer alguns pontos publicitários, íamos como modelo. É, fiz o lado modelo publicitário pela questão imagem, a imagem é outra. Temos habilidades de divulgar, coisas que não conseguimos fazer como ator. Ok. E Moisés, apresenta-te, quando das as caras, apresenta-te como Moisés o ator ou Moisés o modelo? Moisés o ator. Moisés o ator. Então é aqui onde vamos focar, Moisés o ator. Moisés o ator. Moisés, como ator de teatro, fazes parte de um grupo, acredito eu. Sim, faço parte de um grupo, do grupo teatral Movendo Artes, a qual sou o diretor-geral. Como é fazer parte de um grupo? Fazer parte de um grupo, graças a Deus, é uma experiência positiva, porque de forma individual posso até ter minhas valências, mas nós precisamos de alguns colegas também que são muito, mas muito fortes dentro do Movendo Artes. Tem sido uma experiência bonita. Sou ator há oito anos desde que me considerei ser ator do Movendo Artes. Depois da fundação do grupo Movendo Artes, aí eu oficializei a minha carreira. Então é sido uma experiência ótima, bonita, ser ator do Movendo Artes. Depois temos conquistado palcos incríveis que têm-nos orgulhado. Ok. E como diretor-geral do Movendo Artes, acredito que tu és o responsável na divisão do caché. É, eu estou. O grupo tem a parte artística e a parte administrativa. E na parte administrativa, além do diretor-geral, temos o diretor de finanças, temos o diretor... Como é que é, temos o secretário. Então quem cuida da questão do caché é o diretor de finanças. O grupo nunca teve conflitos ou choques por causa do caché. Ainda nunca tivemos, esperamos não ter. Boa. Moisés, quais são as tuas maiores dificuldades como fazedor de arte? Como fazedor de arte, as maiores dificuldades é aquela que eu passei no princípio. Falta de apoio dentro da comunidade. Nos artistas, isso é um adagio bíblico que diz que o profeta não é valorizado na sua terra. Eu acredito que também o artista algumas vezes não é valorizado na sua própria terra. E dentro do bairro, a maior dificuldade é se deslocar para outras comunidades, ter que fazer arte. Por exemplo, eu sou do Calemba II, outras partes de Luanda me conhecem, mas dentro do meu bairro não me conhecem. Isso também tem constatado uma dificuldade. A outra dificuldade é a questão de gestão do tempo. Nós como artistas temos noção que a arte ocupa muito tempo mesmo. E essa questão de gerir, além de artista, vida pessoal é um pouquinho assim, muito difícil. Mas temos lutado para ver se conseguimos gerir o tempo da arte e de outros fóruns da vida. E Moisés, quais são os projetos que o Movendo Artes atualmente tem? Atualmente a agenda está boa, graças a Deus. No próximo dia 4 de agosto, aproveitar as vossas câmeras, estaremos na Maratona Teatro ao nível de Luanda. Isso vai decorrer no 1º de maio, de frente ao E-mail, na Feira da Todinha. Vamos passar a obra Um Jogo Sangrento. E convidamos todos a irem ver esta maravilhosa obra. E o valor está baratinho, 1.000 quanzas. 1.000 quanzas. E para o mês de agosto ainda temos o dia 13 de agosto. Vamos realizar o grande espetáculo naquelas ruas no Centro Cultural Jabumba. Para este espetáculo, os ingressos estão em dois módulos. 1.000 quanzas por pacote normal e 1.500 quanzas por pacote VIP, com direito ao melhor coquetel da banda. Ok. Moisés, ainda como fazedor de arte, o que esperas mais da sociedade? Esperamos da sociedade mais apoio. Mais apoio, mais valorização. Recentemente estamos a usar uma frase. Arte para alguns é diversão, mas para nós é trabalho. E quando o povo começar a olhar para nós que fazemos arte como trabalho, vai apoiar mais, não vai questionar a questão dos preços quando a gente lançar os preçários. Vão saber que aquilo é o nosso trabalho. Precisamos simplesmente de mais apoio por parte da sociedade. Além disso, a arte não tem preço. Quanto mais alto tiver o preço, o público tem que esperar mais qualidade também do vendedor. E Moisés, voltando mais para trás da nossa conversa, o que falta para tu seres uma referência artística no teu bairro, fora das estruturas artísticas que faltam lá no bairro? O que falta para seres vistos como uma referência artística? O que falta para ser visto como uma referência artística? É uma questão muito estranha. A referência artística, eu acredito que se o meu bairro, ou cada bairro tem um setor que cuida da cultura. Aquele setor que cuida da cultura seria responsável por detenção de artistas e determinar se é referência ou não. Mas para ser referência, acredito que ainda precisamos de mais população, precisamos de pessoas que mais acompanham. E quanto maior for o número de pessoas que te conheçam como artista, acreditamos que vamos ser referentes. Não vamos simplesmente ser olhados como mais um vizinho, vamos começar a ser olhados como artista. É isso que a gente quer. Já não ser olhados como um vizinho, mas sim como artista, para sermos referentes. Moisés, atualmente, quando passa nas ruas, já é chamado Moisés, o ator Moisés? É, confesso que sim. Nos últimos dias, devido a algumas aparições públicas, as pessoas vão notando. E, ah, o TV, ué, afinal, você faz TV. E, graças a Deus, o nome no bairro, estou atento a ganhar no espaço. E, Moisés, agradecemos-nos por ter aceito o nosso convite. Gratidão é toda minha. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E vamos gostar de ter-te mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado, obrigado. Mas não vai assim. Aproveita as nossas câmeras, deixa os contatos para shows. Abraços e agenda. Apesar de já teres passado há bem pouco tempo algumas agendas, mas acredito que a agenda está preenchida. É, a agenda está preenchida, pessoal. Mais uma vez, a princípio agradecer a oportunidade que a Angua Imagem teve oferta para nós, de estarmos aqui neste programa de Jovem Pará com Jovens. E aproveitar, pedir pessoal, neste momento, o Grupo Teatral Movendo Arte está a precisar de voto. Estamos a concorrer numa categoria na Maratona de Teatro, que é o Grupo Popular. E precisamos de voto. Como votar? Visita a nossa página, a nossa conta oficial do Facebook, Movendo Arte. Lá tem um link que vai te levar até ao local onde vais votar. Só precisas reagir, comentar e partilhar o máximo de vezes que possível até chegar no telefone do J-Lo. Esse é o nosso objetivo, partilhar até chegar no telefone do J-Lo. Abraços vão, primeiramente, à minha família. Na minha família não manda abraço, manda agradecimento pelo apoio que tem dado a mim. E aos meus amigos, meus colegas do Movendo Arte, aos meus colegas da Universidade, a alguém muito especial, a Adelaide Romão, Júlio da Costa. Mando também, neste momento, o convite a todos os colegas que... Todos os colegas não, todo mundo que me acompanha. Dia 13 de agosto, precisamos do vosso apoio para podermos lotar a jabumba como nunca tem visto. Ok, então ficou aí o recado de Moisés. Nós vamos fazer uma curta pausa, voltar em alguns minutos com mais um convidado. Fique ligado!